Tudo bem? Bom, eu prometi que eu ia gravar um pouquinho, né, do que eu tô fazendo pro aniversário da Laura. Quer dizer, eu acho que eu prometi. Eu vim mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje é quarta-feira, falta uma semana pro aniversário dela e eu já comecei a fazer algumas coisas. Então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje é o primeiro dia, tá? Então, eu vou mostrar o que eu fiz, como eu tô fazendo e vou ficar um vlog bem rapidinho, mas é só o primeiro dia, tá bom? De ir fazendo os doces personalizados. Aí, o que eu vou fazer hoje? Porta-retrato de chocolate e pirulito de chocolate. São duas coisas que não estragam, que eu posso fazer até mesmo 15 dias antes da festa, que não tem o perigo de estragar. Então, eu resolvi fazer pra me adiantar já que nesse final de semana eu tenho algumas encomendas. Então, eu vou adiantar essas coisinhas do aniversário da Laura, que são coisinhas que não estragam. Então, vamos lá. Gente, eu comecei com os apliques do pirulito, tá? Então, vão ser assim, ó. Eu fiz assim os apliques do pirulito. Eu não tenho pasta americana em casa, eu preciso comprar material, tá? Pra estar fazendo as coisas do aniversário da Laurinha. Mas aí, eu tinha um pouquinho de pasta americana guardada aqui, que eu não tava usando, e eu comecei a fazer. Então, eu vou fazer o que eu consegui fazer com essas pastas, eu vou fazendo logo, pra adiantar o meu trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz esses apliques aí. Então, pessoal, eu resolvi narrar essa parte do vídeo, porque a casa foi enchendo, foi enchendo, e quando eu vi, tava uma falação danada, e assim é impossível gravar pra vocês. Então, eu vou começar fazendo a base do meu topo do aplique, né, do pirulito. Eu abriu aí uma pasta americana amarela, que eu já havia sovado, e aí eu cortei com o meu cortador, com o lado ondulado. É muito simples, tá? Isso aí eu já mostrei pra vocês várias vezes, eu nem ia colocar esse vídeo pra ir passando assim, eu ia colocar ele pra correr direto, mas eu resolvi falar um pouquinho com vocês, porque nem todo mundo sabe trabalhar com pasta americana, e tem um pouco de curiosidade. Mas eu vou passar bem por cima, tá, gente? Depois que eu cortei todos os círculos, eu fui marcando aí com esse meu marcador, esse é de florzinha, ele faz um efeito bem bonitinho, eu gosto muito de usar, de verdade. Aí eu fui marcando os meus círculos com esse marcador de florzinha. O próximo passo é a gente fazer as melancias, também é muito simples de fazer, muito simples mesmo, tá? Como vocês vão ver aí, ó, eu abri uma pasta americana verde, aí, gente, eu já começo a abrir a minha pasta bem fininha, tá? Pra não ficar com excesso de pasta americana no pirulito. E aí eu abri a minha pasta verde bem fininha, e eu vou pegar um círculo, um cortador de círculo liso, e vou estar fazendo os cortes. Aí eu precisava, se eu não me engano, de oito, acho que oito, oito melancias, se eu não tô muito enganada. Então, eu faço quatro cortes de círculo, porque cada círculo vai valer, eu vou cortar o meio pra poder virar a melancia, tá bom? Então, só mesmo quatro círculos já é o suficiente. Eu resolvi fazer uma melancia grandinha, assim, sabe? Pra dar bastante visual no pirulito. Esse círculo aí, se eu não me engano, tem uns quatro ou cinco, acho que cinco centímetros de nitro. Aí eu corto a primeira parte, que são os círculos verdes, e a próxima parte é cortar os círculos vermelhos com um cortador um pouco menor. Se aquele lá tem cinco, esse aí tem quatro de diâmetro, tá? É sempre mais ou menos assim, pra poder ficar um sobreposto do outro, tá? Aí eu corto mais quatro círculos, lembrando que vai dar no total oito melancias, tá bom? Oito melanciaszinhos, acho que nove, que tô cortando mais um ali. Acho que eu precisava mesmo, era de nove melancias. E aí, ó, eu pego o círculo menor, que é o vermelho no caso, passo um pouquinho de água no fundo com o meu pincel, e colo lá no meio, no centro, do meu círculo verde. Deixando aparecer mesmo essa borradinha verde aí. E vou passando. Isso aí atrás da pasta americana era corante, tá gente? Que manchou um pouquinho de corante, que a bancada tava suja e acabou manchando. Faço isso com todos os meus círculos vermelhos, colo todos eles nos verdes, tá bom? Até não precisa passar muita água, tá? É importante que não passe muita água. E aí depois eu peguei uma régua, mas pode ser uma faquinha também, e fui cortando os meus círculos ao meio, tá? Pra poder formar a melancia. Você pode também tá colocando a partezinha branca da melancia aí também, dá um jeitinho de colocar, gente. Mas sinceramente, eu não fiz questão de colocar não, porque assim já tá com cara de melancia já, já achei que já era o suficiente. Aí eu preferi evitar a fadiga e menos uma coisa pra colocar, sabe? Depois eu peguei esse meu marcador de boca, que é daquele meu kitzinho de estega, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, e eu fiz dois cortezinhos com ele, pra parecer que a minha melancia está mordidinha, olha aí. Que gracinha. Parece que a minha melancia foi mordida, tá vendo? Aí eu fiz dois cortezinhos, né, em todas as melancias, e fui fazendo pintinhos na melancia com corante preto em gel, tá bom? Fazendo pequenas bolinhas. Essa parte eu não mostrei. Mas se você quiser também, você pode estar usando a caneta pra fins alimentícios, né, que vem de amago, tem um kit, inclusive, com várias cores. Você pode estar usando também as canetas pra fins comestíveis também. Aí eu saí colando aí no aplique. E aí tá pronto, já tava pronto, como eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, os meus apliques. E daí eu já passei pro aplique dos cupcakes. Eu tinha uma coisa na mente, mas virou outra e eu gostei bastante. Então abri a pasta americana vermelha, lembrando que esse agora já é o outro aplique, tá, gente? Já é o aplique dos cupcakes. Eu preciso de 12 apliques. Eu já fiz os 12, já estão prontos. Ou semi-prontos. Então eu cortei com um lado liso mesmo do meu cortador. E depois eu fiz, gente, eu não mostrei, foi sem querer. Depois eu fiz um círculo do mesmo tamanho, verde. E cortei esse círculo verde ao meio. Agora, com a ajuda da minha extrusora, eu peguei aí, tô fazendo uma faixa pra tá fazendo esse detalhe aí, como se fosse a melancia. Eu gostaria muito que a minha faixa fosse mais estreita, mas o meu disquinho caiu dentro do negócio do ar-condicionado. Não vou saber explicar pra vocês, vocês não vão conseguir entender, mas enfim. Só com o meu marido pegar o ar-condicionado agora e abrir, que ele vai conseguir tirar os meus disquinhos que caíram lá dentro. Uns três, gente, uns três. E pior que eu tô precisando deles, né? Pra ter que dar um jeitinho de pegar. E faz essas faixinhas aí, tá vendo? Essa faixinha, olha que perfeita. E aí eu fui passando água na parte verde mais clarinha, com a ajuda do pincel, e fui colando essas listrinhas aí. Eu podia ter partido ao meio também, mas quando eu vi, eu já tinha começado a fazer, aí eu perdi a chance de deixar o negócio mais delicado. Mas eu gostei assim mesmo, tá bom? E fui colando as faixinhas aí, olha. Fica com essa carinha de melancia, tá vendo? Aí depois, com corante em gel preto, eu fiz as pintinhas pretas, representando a semente das melancias, na parte vermelha. E eu já vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o resultado final desse aplique melhor, tá bom? Aí no vídeo não vai aparecer muito não, mas depois eu mostro com mais detalhes. Aí vai acompanhando aí, eu terminando esse aplique, que é o aplique do cupcake. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL